Olá, nós somos atores do quarto ano B e o nosso projeto se chama A Empatia com Tadinha. Mas você sabe o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas ultimamente você tem se colocado no lugar do outro. Os alunos do quarto B vão atuar às segundas-feiras na hora do recreio. Nós vamos atuar para melhorar a convivência no nosso colégio. Algumas das nossas ações serão o dia do abraço, pequenos cartõezinhos com palavras de incentivo e um espaço para uma simples conversa. Mas empatia é uma inovação? É claro que é. Esse foi o problema que os nossos alunos acharam na escola e no mundo. Venha você também participar desse projeto, que a empatia vai contagiar você, sua família, o Vital Brasil e o mundo. A empatia contagia!